E aí, beleza? Cara, olha o visual desses pedais, cara. Parece até aqueles artefatos sagrados do filme A Múmia, né? São pedais altamente bem trabalhados, um design muito estiloso e, além disso tudo, um timbre animal. Essa aqui é a linha de pedais Aleph, da empresa brasileira AMB Pedais. Os pedais da AMB... AMB é uma sigla, tá? Eu vou já explicar o que significa. Os pedais da série Aleph são inspirados... Inspirados, tá? Não é clone, não. Eles são inspirados em amplificadores valvulados e não em pedais, tá? Depois de cinco anos de estudos e pesquisas, o engenheiro eletrônico Arthur Macedo Bueno... Entendeu aí o significado da sigla? Depois de tanto tempo de pesquisa e tétis, o engenheiro chegou ao timbre que queria, né? E os amplificadores Borg Neshiva, Fender Blues Deluxe e o Mesa Bug Mark V foram usados como fontes de pesquisa para o desenvolvimento dos pedais Aleph Ouro, Prata e Bronze. Eu decidi fazer o review na ordem dos metais que deram os nomes para esses pedais, começando do metal mais simples até o mais nobre. Então hoje eu vou te mostrar o pedal Aleph Bronze. Esse pedal foi inspirado no amplificador Mesa Bug Mark V, mais precisamente em seu canal Mark IV. É um pedal de alto ganho, com timbre mais fechado para as frequências médias. Ao meu ver, a característica predominante da linha Aleph é a dinâmica e a definição do timbre que ressalta as palhetadas e também acordes abertos. Abertura 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 Posso ter controles de volume, ganho e tonalidade para abrir ou fechar as frequências agudas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E na posição da esquerda temos o mesmo nível de ganho, porém sem o boost de graus. Se inscreva no canal e ative o sininho. Cara, eu não sei se tu percebeu, mas a minha impressão é que tem mais ganho quando a chave está para a direita, com o boost de graves. E quando você vai para a esquerda, que corta os graves, a minha sensação é que o ganho diminui. Mas de acordo com o fabricante, o ganho é o mesmo, tá? Foi só uma impressão que eu tive e eu fiz questão de falar aqui, beleza? Na posição do meio a gente tem o modo low gain e claro com menos ganho e o timbre mais magro, porém com bastante definição. Se inscreva no canal e ative o sininho. Os prós e os contras. Vamos começar primeiro pelos contras, né? Na verdade, não chega a ser nenhum contra. Foi mais uma observação que eu fiz para o fabricante, né? E ele me explicou de uma forma bem clara. Ó, quando me falam que um pedal é baseado no mesa bug, eu já imagino logo algo apocalíptico em termos de ganho, né? E realmente eu gerei muita expectativa achando que o pedal seria uma algiva nuclear aqui, né? E na hora não foi bem o que eu esperava. Então eu cheguei a conversar com o fabricante e informei que gostei bastante do pedal, tinha uma boa definição, não embolava, o timbre bonito e tal. E eu perguntei por que que não tinha mais ganho. E ele me explicou que em toda fase de testes, esse foi o ponto de equilíbrio entre ganho e definição. Podia colocar mais ganho? Claro! Só que a partir daquele ponto, o excesso de ganho ia começar a diminuir os harmônicos. Ia começar a embolar, o nível de ruído também ia ficar alto e ia começar a atrapalhar. Então o pedal foi finalizado com o seu nível de ganho no limite do seu equilíbrio, né? O pedal que mesmo com o ganho no máximo, você não vai perder as características da guitarra que está sendo usada, né? E claro, a definição das notas. Os prós. Cara, o acabamento é perfeito, como você pode ver. O design é diferenciado. O timbre com texturas... Cara, o nome que me vem na cabeça é crocante, né? É um som assim meio crocante. Altamente definido. O pedal não tem componentes nano, né? Ele foi feito com componentes vintage. Coisa top mesmo. Escuta esse áudio que o fabricante, né? O seu Arthur, está me falando sobre os componentes que ele utiliza no pedal. Escuta aí, ó. Inclusive, na minha show, eu levei essa placa e deixei lá em cima, cara. Para a turma pegar, usar e... Usar não, virar e olhar e ver como é feito, né? É 100% red-made mesmo. Uso tudo componentes, assim, vintage, né? São lotes que eu peguei aí da Philips, da Sharp, da Sanyo. Das empresas aí que deixaram também de existir lá em Manaus. Então eu tenho lotes de componentes, tudo de marca boa, né? Você vê, eu até botei aí do lado uns capacitores para você ver a marca. Tudo Siemens, cara. E Siemens alemão ainda, né? Então, é coisa de componente de qualidade mesmo. Você vê que a placa em si não tem aquelas coisas de nanotecnologia, tá? Eu não uso nada nano. É tudo mesmo sistema vintage, tá? Beleza, Zé? Meu amigo, pode ter certeza que se você comprar um pedal desses, você estará comprando um produto de altíssima qualidade. Desde os componentes, o timbre, o acabamento, e ainda tem garantia de três anos. Os links do fabricante estão aqui na descrição. Acesse para conhecer os outros pedais e em breve estarei fazendo os outros reviews do pedal prata e do ouro. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal, clique em gostei e ative as notificações. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus. Valeu! Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal